É o adversário, mas agora a gente vai para o outro lado. A gente vai falar do Atlético com o Keno, fora do confronto contra o Brasiliense. Atacante vinha se recuperando de uma lesão, e a lesão foi no quadril. Aí no treino, tomou uma dedada no olho, teve que passar por uma cirurgia. O médico do Atlético, Rodrigo Lasmar, explicou a lesão em entrevista hoje a nós, lá na Rádio 98. Veja aí. Durante o treino ontem, ele já estava liberado, treinando normalmente com o grupo. E não foi uma bolada, na verdade, o dedo de um companheiro entrou dentro do olho dele e acabou fazendo uma ferida, um corte, tanto na conjuntiva quanto na pálpebra. Ele precisou de fazer um procedimento, uma pequena cirurgia, para que fosse corrigida essa lesão. E ele passou por algumas avaliações iniciais, que no primeiro momento, descartaram lesões mais graves, como lesões da retina, por exemplo. De qualquer forma, ele vai permanecer em observação pelos próximos dias, novos exames serão feitos. Ainda está cedo para a gente falar sobre um tempo de recuperação, mas acreditamos aí numa resposta positiva, numa recuperação positiva dele. E acreditamos que em breve a gente possa recuperar o jogador. Ainda está muito cedo para determinar o prazo. Vamos esperar aí hoje, amanhã, as primeiras 24, 48 horas após a cirurgia. A nossa principal preocupação era descartar, principalmente, uma lesão na retina. Os primeiros exames mostraram que estava bem, mas ainda é cedo para a gente fechar esse diagnóstico. Precisamos de um pouquinho mais de tempo. Mas, se Deus quiser, aí vamos ter fé, vamos ter tranquilidade para fazer essa avaliação. Esperamos que em breve o Keno já esteja bom. Então, está aí, o Dr. Rodrigo Lasmar, que gentilmente atendeu a gente pela manhã, confirmando. Bom, houve a lesão, uma dedada, pô. Uma disputa de bola lá, tomou uma dedada no olho lá. E aí, teve essa lesão. A questão de não apresentar lesão na retina foi uma coisa que, a princípio, a princípio, porque a evolução, né, pelas próximas horas e dias, é que vai apontar a gravidade da situação. Agora, independentemente e, obviamente, que respeitando a lesão, respeitando a importância da lesão, que mereceu uma cirurgia, né, estão respeitando a importância da lesão, só trazendo para o campo de jogo agora a ausência do Keno e que tem um pronto restabelecimento, né, porque, de fato, faz muita falta e ficará mais uns dias fora de combate. Enfim, ô Gris, ontem você falava aqui que o substituto do Keno seria, o primeiro seria o Vargas. Amanhã já dá para, com a volta do Hulk, eu acho que já dá até para imaginar que o Vargas estará em campo amanhã como titular, na ausência do Keno, ou você acredita que não? Eu não acredito que o Hulk jogue amanhã, não. Sei lá, hein. Ficou uns três, quatro dias sem treinar aí, né? O homem é fominha. Não, eu sei, mas eu acho que ele vai ser guardado para o final de semana. Eu acho que o Vargas e Sacha, creio não, o Hulk ficou aí três, quatro dias sem treinar, aí volta no avião para chegar no dia do jogo, para já ir para campo. Enfim, não vejo nem muita necessidade, né, de expor o Hulk a esse jogo contra o Brasiliense, onde o Atlético é bem favorito para se classificar com certa vantagem, né, Elen? E aí eu imagino que ele pode repetir um pouco a estratégia que ele usou contra o América, né, de usar o Vargas aberto pela ponta esquerda e usar o Sacha de novo como um centroavante, dar mais uma oportunidade para o Sacha, caso o Hulk não jogue mesmo, né? Ou então até mesmo manter o Rubens, né, Elen? Fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense. Acho que é um jogo interessante para você dar sequência para o garoto, né? Para tentar dar um pouco mais de confiança, um pouco mais de sequência para um garoto das categorias de base num duelo onde você é bem favorito, né? É curioso que aqui no Brasil, por mais que a gente precise entender que a distância dos nossos melhores clubes para os nossos... Não sei se a melhor frase aqui é para os piores, mas para os que estão dois, três, quatro escalões abaixo, como é o caso do Brasiliense em relação ao Atlético, ela não é tão grande como a diferença dos times lá da Europa dos melhores para os piores. Mas é curioso que normalmente nas Copas Nacionais os clubes grandes, né, os clubes gigantes, eles usam muito mesmo para rodar, para dar oportunidade para os garotos, entendendo que às vezes vão acontecer tropeços, né? A gente vê muito Real Madrid, Manchester City, tudo mais, perder para time de terceira, quarta divisão e acabar eliminado, porque usam a Copa para isso mesmo, né? Mas acho que pela distância do Atlético em relação ao Brasiliense, pelo fato de ter dois jogos, é um jogo que o público pode aproveitar para dar rodagem mesmo para alguns jogadores que vêm jogando pouco, né? O próprio Rubens talvez tenha sequência, o Igor Rabelo, que quase não tem entrado, o Otávio que tem jogado um pouco menos, o Guga voltar para a lateral direita, enfim, acho que não é menosprezo ao adversário, é reconhecer que há hoje uma distância muito grande do Atlético em relação ao adversário. O que me chamou muito a atenção nesse caso do Keno é porque quando eu faço, a gente faz críticas aqui muitas vezes ao longo da temporada do tal do poupar por poupar, né? Que muitas vezes os clubes fazem, eu entendo que tem o problema do calendário, entendo que tem que poupar, ontem eu elogiei aqui o Turco, inclusive, pelo rodízio que ele vem fazendo, mas muitas vezes os clubes meio que poupam por poupar e com aquele argumento de que, ah, jogo, o cara pode entrar e se machucar e tudo mais, o jogador de futebol está muito sujeito, né? Aí no treino... O que aconteceu com o Keno não precisava nem ser no treino, né? Eu não sei se o Keno tem filho pequeno, mas ele podia estar brincando com o filho dele, o filho dele meteu o dedo no olho dele e ele tem que ter o mesmo efeito, né? Então, as críticas que a gente faz às vezes aqui por poupar por poupar é por causa disso, o jogador está muito exposto a se lesionar. Eu tenho um amigo lá em Divinópolis, meu amigo e irmão Glaucio, uma vez ele estava descascando um fio com a faca e ele puxou a faca, isso foi na década de 80, final da década de 80, eu nunca mais esqueci disso, ele puxou a faca, o fio escapou e bateu na parte branca do olho dele, arrancou uma lasca no olho dele, ele ficou um bom tempo usando o tapa-olho e tal, quer dizer, acidentes acontecem, é o que você disse, né? Aí é um acidente na casa, é um acidente no treino, não precisa necessariamente ser um jogo, né? É lógico que o jogador está mais sujeito a se machucar em campo num jogo do que num treino, é óbvio, mas às vezes não acontece das formas mais imprevistas possíveis, foi o que aconteceu com o Keno agora. E a princípio falou-se numa bolada e hoje pela manhã o Rodrigo Lasmar disse que não, foi um dedo que bateu no olho dele. E tem que cortar a unha do rapaz, né? Às vezes não foi, né? Às vezes não foi com uma unha grande, e o que eu achei curioso é que até agora... Porque ela falou do Rodrigo Lasmar, cortou a pálpebra e cortou, e teve um pequeno quadro do olho, tá com a unha grande, não é condição, não. Mas enfim, talvez a... Às vezes toca violão, né? É, pode ser, pode ser, tocador de violão, ou aquela última unha assim, que deixa a unha um pouquinho maior, eu não sei exatamente por que deixa um pouco maior, mas tem gente que tem esse hábito, né? Mas é, eu não fiquei sabendo que jogador foi, eles preservaram o nome do jogador, que preservaram a identidade do jogador, que causou isso na vida do Keno. Nós estamos rindo aqui, porque dependendo do jogador, a torcida vai achar que, pô, mas não é possível, até no treino, tirar nosso jogador titular, etc. É muito louco tudo isso, viu? Muito louco, uma contusão sui generis total, né, Gomide? Impressionante. Agora, trazendo para campo, como é que monta esse time para amanhã? Não montou, obviamente, falar muito mais amanhã, no programa de amanhã, mas já começando, já que a contusão aconteceu ontem e hoje já confirmada pelo... E é um jogador titular absoluto do time, quer dizer, não sei se é absoluto, mas titular, né? Então, e agora, Gomide, para montar esse time para amanhã? Ué, tem uma infelicidade rara, né? Jogadores, como o Ulisses destacou, estão sujeitos, não só no jogo, como também no treino, né? A gente pode recordar aí um caso recente, se bem que era um jogo treino, se eu não estou equivocado, né? O Tardelli sofreu aquela lesão no tornozelo, mas foi uma lesão no treino. Inclusive, agora vai me fugir a memória, esses dias, na verdade, faz um tempinho. Estava vendo num perfil que publica alguns dados científicos no Instagram, que lesões, por exemplo, de ligamento cruzado anterior, que o atleta demora muito a voltar, né? Tem a cirurgia de seis a oito meses. Muitas vezes elas acontecem mais nas atividades de treino do que propriamente durante os jogos, né? E aí, agora, recuperação aí para o Keno, né? Uma infelicidade. O Everton, eu acho que é uma baixa, em termos de preocupação, pequena, pelo elenco que o Atlético tem, muito qualificado. Mas se nós formos avaliar todas as opções que tem o Antônio Mohamed para substituir ao Keno entre os titulares, né? Por mais que ele esteja rodando muito o time aí ao longo da temporada, para jogar ali como ponta esquerda, eu acho que hoje ele não tem um substituto com características similares. Porque ele já tentou colocar, quando jogam Ademir e Savarino até juntos, ele vai alternando, né? Ora um joga pela esquerda, ora o outro, mas parecem não se sentir tão confortáveis ou não conseguem ser tão produtivos, né? Como são quando jogam pela direita, né? Que é onde rendem mais, onde gostam mais. Agora tem o Rubens. Mas o Rubens também é um jogador de características diferentes à do Keno, né? O Keno sempre foi um atacante. O Rubens, originalmente, é um jogador de meio campo. É claro que vai dar outras valências ali, outros pontos positivos para a equipe. Mas devido à qualidade do elenco, você acha que podemos ter alguma surpresa, já que o Turco vem aplicando alguma? Acho que não dá para ter surpresa, é. Não dá para ter? Eu acho que o mais provável é jogar em dois atacantes, né? Mais de área, mais finalizadores. Mas assim não dá para ter surpresa. O que você chamaria de surpresa? Rubens aberto. Mas ele jogou contra o Atlético. Mas é, não deixa de ser. Você tem o Vargas lá. Mas aí já não é uma surpresa. Você pode pegar o Sacha, por exemplo, e jogar na beirada? Soltar mais o Arana. Não, não, calma. Você jogar o Sacha, e aí eu estou analisando conforme o que o Grisse disse, de não ter o Hulk. Não, não, de não ter o Hulk. Você jogar com o Sacha e Ademir, e soltar mais o Arana pela esquerda, e proteger ele. Ele jogava no domingo, mas aí foi o que ele fez domingo. Pois é, vai jogar com... Já deixa de ser uma surpresa. Já aconteceu domingo. Não, mas jogar como um... Meio que como um atacante por ali, poderia ser uma surpresa. Você muda a função, Rubens. Muda a função do atleta. De meia, você mete ele praticamente atacando. E foi o que ele fez domingo. Contra o Atlético Paranaense. Jogou mais à frente. Ele não jogou como meia, como... Se jogava na base. Jogou como atacante pela esquerda. Não tão aberto. Em alguns momentos, sim. Caindo mais para dentro, porque a intenção é atacar cruzando. E aí precisa preencher a área com muitos jogadores. Aí é por isso que ele joga um pouco mais por dentro. Cai ali para fora em alguns momentos. Mas com a característica do Keno Everton, que jogue pela esquerda ali, mesmo, não tem. Que se sinta tão confortável como o Keno. Tem o Ademiro... Você fica falando isso aí. Daqui a pouco vão falar que você está pedindo contratação no Atlético, hein? Para jogar na...